Música Acolha pensando que o circo chegou a ter se expurou No pico de Himalaia, hoje eu vou tratar o terror Cheirando gasolina, uma chapada que eu te maia Sai da frente, que eu tomo de suído Desce no pacháceo e azeite ciente Ei gatinha, tu quer sair comigo? Já daqui é só, só tá esgoto, é super velhente Fuck your ass, keep me alcohol I have no frescura I'm a rock and roll Fuck your ass, keep me alcohol I have no frescura I'm a rock and roll Sem pudor e sempre privado As velhas tudo aterrorizada Até o capeta tem medo Pego de as minhas ex-namoradas Fuck your ass, keep me alcohol I have no frescura I'm a rock and roll Fuck your ass, keep me alcohol I have no frescura I'm a rock and roll I have no frescura I'm a rock and roll I have no frescura I'm a rock and roll